Olha só, nem mesmo um grande movimento de carros e motos pelas ruas, em horários de pico, tem aí chamada a atenção dos bandidos. Na verdade, o sol, o dia, esse movimento, não é o movimento que tá chamando a atenção. Não é o pôr do sol durante o dia, né, o que tá chamando a atenção é o bandido, que não tá se intimidando com todo esse movimento. É incrível, gente. Oi, Duri. Ó, gente na rua, céu aberto, e eles estão que estão no centro da cidade, pois não, por seriano? E eles estão sabendo que tem uns que estão morrendo. É, mas mesmo assim, eu vou te contar, nada intimida os caras, era pra intimidar, movimento de dia, né, geralmente os caras estão arrumando o comércio à noite, que a gente já tem esses caras da noite, que arrombam o comércio. Até agora, o dia não intimida mais o rato, né, o vagabundo que tá tocando o terror e causando prejuízo na cidade. Nós temos a matéria, vamos ver. 13 horas, popularmente chamada como uma da tarde, sol quente de rachar mamona. Independente do movimento de pessoas na rua, uma dupla de ladrão não se intimidou e nem teve o mínimo de vergonha pra assaltar uma mulher de 21 anos que trafegava pela rua Protásio Garcia Leal. A mulher estava em uma bicicleta pela rua Protásio Garcia Leal, no Jardim das Oliveiras, região sul de Três Lagoas, quando foi abordada por dois homens que, em uma moto e armado com revólver, anunciaram o assalto. Os mesmos pediram a bicicleta da mulher e depois fugiram. O garupa saiu arrastando a bicicleta, ainda sentado na garupa da moto. A moça não soube identificar qual era o tipo de moto e nem as vestes dos assaltantes. O caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil e será investigado pelos policiais que já trabalham na tentativa de levantar informações para identificar e prender esta dupla que fizeram este assalto na tarde desta segunda-feira, ali na região sul de Três Lagoas.